Ela surgiu com o objetivo de ser a torcida mais atuante dentro e fora da arquibancada Sempre responsável por entoar os gritos de guerra nos estádios E acompanhar o papão da Curuzu em todas as partidas A Torrubicolor é a maior torcida organizada do Paissandu E a todo momento empurrou o clube rumo às conquistas Deixando as festas nas arquibancadas muito mais animadas Com suas faixas, bandeirões, música e o famoso caveirão Sendo seu mascote e estímulo que apresenta o amor da torcida como um clube Que bota para correr qualquer adversário que bata de frente com a torcida Transformando o estádio Leone da Sodeia de Castro e Curuzu Em uma atmosfera que transporta em duas cores extremamente especiais A Torrubicolor já esteve envolvida em várias confusões Que prejudicaram a história da torcida do Paissandu Sendo muitas vezes suspensa e até estida por ordem judicial Mudando seu nome pelo menos duas vezes A torcida organizada vê um grande desafio na sua frente Que é o de diminuir a violência praticada por alguns integrantes da torcida Que muitas vezes dão respeito às decisões das lideranças de uma torcida que diga não à violência A torcida do Paissandu que tem como lema vibração Aonde se titula o poder que vem do norte A organizada já passou por momentos muito importantes Não só na sua própria história, mas também na história do Paissandu E é por esse motivo que vamos falar no vídeo de hoje da história da maior torcida organizada no papão Vamos falar da Terrupicolor E aí pessoal, beleza? Você está no canal Eldonto, um dos maiores canais de futebol da minha casa E antes de começar o vídeo, eu quero sugerir a vocês o conteúdo do meu canal Se você é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo Eu lhe indico a playlist de tudo sobre as maiores torcidas do Brasil No qual esse mesmo vídeo que você está faz parte Não esquece de deixar o like se você é torcedor do Paissandu Ou se gostar do conteúdo E o mais importante, compartilha o vídeo para um amigo no grupo de futebol do WhatsApp Ou qualquer outra forma de sua preferência Porque dessa forma você ajuda a impulsionar o conteúdo e uma perguntinha rápida antes de começar o vídeo Eu estou pensando em voltar a fazer o quadro com as histórias dos clubes E o primeiro clube que eu pensei fazer foi o Paissandu Um vídeo com uma pegada e uma vibe bem mais tranquila E o que eu queria saber de vocês é Se vocês me apoiariam compartilhando, curtindo e comentando Porque eu sei que o vídeo vai dar muito trabalho Então me responde aí se vocês querem que eu faça o melhor vídeo da história do papão já visto no YouTube Se inscreva se não for inscrito Comentear algo sobre a terror bicolor que foi fundada no dia 16 de junho de 1989 Por gestinho junto com mais outros amigos bicolores Que pretendiam incentivar o clube com mais participações Entusiasmo desenvolvendo-se no dia a dia e tendo influência no desenvolvimento do papão Foi assim que eles resolveram desenvolver uma outra forma de se torcer pelo Paissandu Esporte Clube Ninguém imaginava que um grupo de amigos do bairro de Canus viria a ser a maior torcida organizada do Paissandu Sendo a conhecida por ser a maior organizada da região norte Sempre responsáveis por balançar as arquimancadas do estádio Leônidas Sodré de Castro O nome terror bicolor surgiu pelo apelido dado ao Paissandu por um radialista muito famoso na década de 80 Que naquela época denominava o papão como o terror da Curuzu O que fizeram foi só trocar o Curuzu com bicolor E assim surgiu o nome da torcida que representaria a força do norte para o Brasil E já em 1992, a Terrupicolor junto ao Papão atingiu seu ápice Quando o Paissandu foi o campeão da Série B do Brasileirão em 1991 Disputando assim no ano seguinte a primeira divisão do Campeonato Brasileiro O acesso permitiu a torcida do Paissandu mostrar sua paixão na maior vitrine do futebol nacional Mostrando sua verdadeira identidade e promovendo ainda mais o nome do clube e da organizada O acesso também acasunou e deu a chance da Terrupicolor fazer várias alianças Com grandes torcidas do sul e sudeste do Brasil Alianças S que sempre apoiou a torcida organizada do Paissandu Mostrando alguns aspectos de sua estrutura e os ajudando a aplicar em sua realidade Outro momento bastante importante não só na história da Terrupicolor Mas também na do clube Foi a milagrosa e histórica vitória por 1x0 no dia 24 de abril de 2003 Pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América Contra o Boca Juniors em pleno estado de La Bombonera Paissandu conseguiu o que poucas equipes brasileiras já conseguiram Que é derrotar o clube argentino dentro do seu cadeirão em uma competição de mata-mata E claro que não poderia faltar os gritos e incentivos da Terrupicolor Empurrando o Papão rumo à história Mas infelizmente no jogo de volta acabou sendo derrotado por 4x2 Passando assim no agregado Boca Juniors A Terrupicolor que tem como mascote uma espécie de caveira bastante estimidadora E com uma tonalidade amarela No qual assentam seus bandeirões ao lado do escudo do Papão O famoso caveirão que protege a todo custo os ideais da torcida do Paissandu Representando sua vibração diretamente da arquibancada do Curuzu e do Brasil inteiro Mas agora o motivo da torcida escolher o caveirão para ser seu mascote eu não consegui encontrar E se você souber o porquê ou a teoria de ser uma caveira Compartilha essa informação deixando um comentário Porém eu tenho especulação e o que eu vou falar agora é achismo Eu acredito que foi pelo mesmo motivo de qualquer torcida organizada escolher uma figura mais estimidadora Que tem a ver mais com uma facção que passe medo nos seus adversários Com a ajuda do caveirão a Terrupicolor consegue transformar o Curuzu numa verdadeira atmosfera alvo celeste Empurrando o clube da arquibancada rumo às vitórias Hoje com a estrutura invejável a Terrupicolor possui uma sede informatizada Com vários instrumentos de bateria, bandeiras e materiais diversos A principal torcida organizada do Paissandu viu em 2004 sua extinção e proibição de entrar nos estádios por uma ordem judicial E como consequência a Terrupicolor passou a se chamar o Terrupicolor Tendo em 2007 mudar novamente seu nome por conta de outra extinção da torcida Passando a se chamar atualmente por tradição uniformizada Torcida Bicolor ou Tutib E o motivo que posso explicar essas extinções do passado e até as punições atuais Infelizmente é o alto envolvimento da torcida do Paissandu em diversas confusões ao longo da história Essas brigas podem até parecer características de imposição na hora do ato Mas na verdade acaba destruindo a imagem da torcida do Papão como instituição aos olhos do Ministério Público E sinceramente não é essa a causa que define o real motivo da criação da Terrupicolor Que é de apoiar e defender o Paissandu Esporte Clube Um sentimento de amor e não de violência Levando em todos os jogos do Papão faixas, bandeiras, sinalizadores, piscas, papel picado E tudo que for preciso para fazer uma linda festa nas arquibancadas Infelizmente até por falta de muita informação A torcida acaba não percebendo na hora da adesão de novos associados à entrada de pessoas de má fé Que se infiltra no meio da torcida para causar confusões Por isso que eu acho que não deveríamos rotular a torcida do Paissandu como se só existisse violência Até porque há um direcionamento malicioso da mídia em só mostrar de forma sensacionalista os erros Porém em toda instituição existem coisas ruins e coisas boas Como as diversas campanhas e projetos mostrando que não só apoiam o time Mas também as causas sociais Trabalhando nesse lado buscando parcerias com entidades filantrópicas A torcida organizada que empurra das arquibancadas do Paissandu rumo às vitórias Colocando pressão o tempo inteiro no adversário A Terroba e Colocco faz uma das maiores festas da Alva Celeste dentro do Curuzu A torcida organizada Terroba e Colocco faz de tudo pelo papão e só perde em troca a raça Sempre estando com a sinergia perfeita entre clube e torcida que sempre deu certo no passado Mas e aí, me diga algo que você sabe da Terroba e Colocco que não foi citado nesse vídeo Ou acrescentar na informação E não esquece de deixar um comentário se você quer e se ajudaria o canal no possível vídeo sobre a história do Paissandu Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E agora o mais importante, compartilha o vídeo nos seus grupos de Facebook, Whatsapp Ou marca a Terroba e colou nos comentários Mas é isso, valeu, é nóis e fui!